Olá pessoas, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu quero pedir desculpa pra vocês se fazer algum barulho porque tá chovendo, então não sei se vai pegar no áudio, mas enfim, vamos para o vídeo. Muitos de vocês tinham me pedido pra fazer um vídeo respondendo perguntas, então eu postei uma foto lá no meu Instagram já faz um tempo, então hoje eu tô aqui pra responder essas perguntas e vamos lá pra não ficar enrolando. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que vai me ajudar muito. Então vamos só para a primeira pergunta. Você morou no Japão? Conte-nos como é a cultura, comida e tudo mais. Sim, eu morei no Japão, acho que muita gente que já é inscrito no canal há algum tempo sabe que eu morei no Japão. Eu morei lá por oito anos, eu acho muito difícil quando as pessoas me perguntam sobre a cultura de lá. Eu meio que fui criada com aquela cultura, então basicamente o que eu sei falar sobre a cultura? Eles são muito educados, muito prestativos. Prestativos, assim, têm as suas partes, assim, eles são muito reservados, sabe? Não é que no Brasil, como se você conhecesse a pessoa e você já fosse o melhor amigo dela, sabe? Não, cada um no seu canto, assim. Eu acho que é por causa disso que eu sou mais, assim, na minha, eu sou meio quieta, assim, sabe? A comida, bom, todo mundo sabe como que é a comida, todo mundo adora sushi e essas coisas, né? Você gosta de comer pasta de dente? Não, eu não gosto de pasta de dente. Eu conheço muita gente que, tipo, quando eu era pequena, comia pasta de dente. Como você cuida do seu cabelo? Então, eu não faço nada demais no meu cabelo, eu até vivo em pé de guerra com ele, vocês sabem que toda hora eu fico mexendo no meu cabelo, tenho mania de mexer no meu cabelo. Eu demoro, tipo, meia hora pra arrumar meu cabelo antes de começar o vídeo, porque, assim, eu... não sei. Mas, como é que eu cuido dele? Eu faço muita hidratação em casa, tipo, hidratação de leite, de iogurte, de maionese, mas essas receitinhas que a gente vê pela internet, eu faço muito essas coisas. E eu gosto bastante de fazer também cristalização, que é pra dar uma baixada no volume do cabelo e dar uma hidratadinha, né? Já quebrou alguma parte do seu corpo? Não, eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Eu nunca fui, assim, sabe, tão arteira a ponto de quebrar uma parte do meu corpo. Qual faculdade você quer fazer e quais são seus planos para o futuro? Então, eu quero fazer faculdade de engenharia e da computação. Eu gosto muito de coisas de computador, design, programas, eu adoro fazer isso. Eu já falei pra vocês em algum vídeo aqui do canal que eu fiz um curso de design, web designer, então eu pretendo seguir nessa área. Meus planos para o futuro são passar na faculdade que eu quero. Crescer com o canal também é um dos meus planos pro futuro. Como é ser a youtuber mais gata de todas? Então, gente, eu acho que... Brincadeira, né? Um beijo, Isa. Muito obrigada. Por que o canal se chama Mil e Uma Coisas? De onde surgiu essa ideia? Bom, o canal se chama Mil e Uma Coisas porque eu aprendi de ir a falar sobre vários tipos de assunto. Até hoje, né, vocês podem ver que o canal não tem um assunto mais específico, assim. O que é amizade pra você? Bom, amizade pra mim é você poder conversar com uma pessoa, você poder se abrir com ela, falar sobre o seu dia, coisas assim, sabe? Coisas boas. E, principalmente, uma das coisas que eu prezo muito na amizade é você, tipo... Eu sou uma pessoa que eu fico muito na minha, eu me afasto muito das pessoas, assim, sem querer, sabe? Pra mim, amizade é você, tipo, se afastar de alguém ou ficar sem falar um tempo com a pessoa. E você voltar a se falar normal, assim, sabe? Porque, até mesmo pra amizade à distância, eu acho que isso se encaixa, sabe? Você ficar longe da pessoa, mas mesmo assim nada mudar, sabe? Quais são os seus hábitos mais esquisitos? Eu tenho um hábito, que eu acho que é esquisito, sim, que sempre antes de dormir eu vou nessas páginas de Facebook, sabe? De comida, essas páginas que tem videozinho rápido de comida, e eu fico assistindo vídeo de comida antes de dormir. E eu gosto muito de ficar lendo o nome dos ingredientes, porque parece que eu sinto o gosto dos ingredientes na minha boca, sabe? Eu acho que isso é um hábito estranho que eu tenho. E manda um beijo pra mim? Um beijo, Nalu. Eu não sei mandar beijo, gente, desculpa. Qual foi o maior mico que você passou na sua vida? O maior mico que eu passei na minha vida? Gente, eu passo tanto mico que eu nem lembro. Eu acho que o maior mico da minha vida foi falar pra uma mulher que ela estava grávida, sendo que ela não estava. Eu fiquei com muita vergonha nesse dia. A melhor coisa que te aconteceu? Eu acho que uma das melhores coisas que já me aconteceu foi poder ter a oportunidade de ir pro Japão. Porque eu conheci pessoas maravilhosas lá, muitos amigos meus. Meus amigos de infância, né? Eu conheci lá e eles me ajudaram muito. Construíram muito a pessoa que eu sou hoje em dia. Então eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de ter ido pra lá, de ter sido criada lá, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos e eu faço aniversário dia 7 de janeiro, então eu acabei de fazer, né? O que motivou você a criar o canal? Bom, antes de eu criar o canal eu já tinha um blog. Eu tive três blogs... Não, dois blogs antes de criar esse canal. Eu tive o Tareita Mori, né? Coloquei um blog com o meu nome, né? O segundo blog que eu criei foi o Blush City, que esse foi o que durou mais. Eu postei muita coisa nele e ele era meu xodózinho, só que eu parei de postar nele porque eu fiquei desmotivada. Eu já queria criar um canal pra aquele blog, só que acabou que eu não queria vincular o canal com ele porque Blush City remete à maquiagem. E eu não queria fazer um canal de maquiagem, então daí eu criei o meu mesmo coisas. Quais suas inspirações no YouTube? As minhas inspirações principais são canais, assim, parecidos com o meu. A minha inspiração, assim... A principal mesmo que eu me inspirei pra criar esse canal foi a Gabs Flocket. Flocket, não sei, desculpa, não sei como eu falo. Outra menina que me inspirou muito foi a Júlia Teixeira, do Why Júlias. Porque, assim, a gente tem a mesma idade, a gente, tipo, gosta das mesmas coisas. Os canais são meio que parecidos, assim, a gente não fala sobre os mesmos assuntos, assim, não sei, né? Eu gosto muito também do canal do Igor Saringer, também porque é um meio parecido, assim, com o meu canal. Sinto saudades de mim? Sim, eu sinto saudades de você, Rafa. E, aliás, a gente tá marcando isso aí faz tempo, né? Mas nunca dá certo. Espero que a gente consiga. Se é verdade que estamos aqui para ajudar os outros, o que os outros estão fazendo aqui? Se estamos aqui para ajudar os outros, o que os outros estão fazendo aqui? Eles estão aqui para serem ajudados, né? Porque se a gente tá aqui para ajudar eles, eles estão aqui porque a gente vai ajudar, né? Então, você prefere ter 1 milhão de inscritos, mas ter 500 views por vídeo? Ou ter 100 mil inscritos com 90 mil views? É óbvio que eu prefiro ter 100 mil inscritos com 90 mil vídeos por vídeo. Gente, eu tenho 600 inscritos, 100 mil já tá de bom tamanho pra mim. Depois que eu atingir os 100 mil, a gente vai para 1 milhão, né? Mas, por enquanto, 100 mil com 90 mil views, pra mim, as pessoas que estão inscritas aqui no meu canal, elas têm que estar inscritas para assistir meus vídeos, sabe? Não adianta estar inscrito se você não vai assistir, sabe? Você pretende seguir com o canal como uma profissão ou é só um hobby? Algo temporário? Com profissão, eu acho que eu não pretendo seguir com uma profissão. É só uma coisa, um hobby mesmo, porque eu gosto de gravar. Eu gosto de editar. Nossa, gente, eu gosto muito de editar, você não tem noção. Eu gosto mais de editar do que de gravar. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo e quiser mais, comente aqui embaixo, deixe seu like pra mostrar que você gostou. E como vocês sabem, o canal tem uma parceria com a Veja Bate Soco, então passa o meu canal dela, que eu recomendo muito pra vocês. Vou deixar aqui no card. E eu também tenho que agradecer ao meu amigo Giovanni, que tá me ajudando a divulgar o canal. Giovanni, você é top. E todas as outras redes sociais vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí